Música Tudo bem? Oi! Para começarmos a aula, vamos tirar a nossa máscara, vamos guardar no nosso saquinho, porque essa máscara nós vamos lavar, certo? Vamos higienizar as nossas mãos, passando álcool em gel, porque aqui nós não temos água e sabão. Temos que higienizar bem as nossas mãos. Bem limpia, né? Como se estivesse lavado. Mas eles que estão lá em casa vão lavar as mãos. Então, muito bem. Bem-vindos à aula de número 8 de Língua Portuguesa para os estudantes do 2º e do 3º ano, adequação pedagógica. Eu sou a professora Rafaela. E eu sou a professora Simone. E antes de nós começarmos a aula, o Caio tem um aviso muito importante. Vamos ver? Olha lá, o Caio também está lavando as mãos com água e sabão, limpando entre os dedos, as unhas, o dedão. Muito bem, Caio. Vocês em casa também, crianças. Lavem as mãos, higienize o local onde vocês vão estudar. Lembrando que ao lavar as mãos, evite o desperdício de água. Devemos economizar água, né? Isso mesmo, Rafaela. Quando vai ensabuar, fecha a torneira. Só abre quando for enxaguar a mão. As duas mãos, né? E agora, dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver a rotina. O que nós planejamos para essa aula de hoje. Vamos lá? De olho na tela. Então, a nossa rotina. Vamos ver. Nós vamos, primeiro, organizar os materiais. A organização dos materiais. Depois, nós vamos registrar a data e a aula. Vamos fazer atividades. E, por último, desafios. Certo? Para isso, nós precisamos organizar os materiais, certo? Isso. Nós já estamos com a nossa caixa, com todo o material que nós vamos precisar. Verifiquem se vocês também estão com todos os materiais que nós vamos usar hoje. Vamos ver? Vamos. Então, nós vamos precisar de caderno ou folha sulfite para fazer o registro da aula de hoje. Uma folha, né? Lápis. Lápis de escrever, o lápis preto. A borracha e o apontador. O apontador. Isso. Também poderemos usar o lápis de cor. Que é? Ou o giz de ser. Ou o giz de ser, ó. O giz de ser. A tesoura sem ponta. Sem ponta. E a cola, que pode ser líquida ou bastão. Bastão. Certo? Então, enquanto vocês organizam os materiais de vocês, nós aguardamos um minutinho. Certo? Antônio. O giz de ser. Com licja. Vamos lá. 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 U, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão lá. Vamos 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 lá.